E aí meus amigos, beleza? Pessoal, tá trazendo uma novidade aqui, tá? É um Option File É... eu baixei do canal lá do Emerson Pereira, tá? É... E sendo sincero pra vocês, quem não conhece Tá? Se não for o melhor, Option File é um dos melhores que já vi por aí, tá? É... o Emerson trouxe nessa última atualização, tá? É a V9, o Option File é a V9 Ele trouxe a Série C do Campeonato Brasileiro Tá? E tá completinho Tá? Todo licenciado, atualizado Tá? Tá aí a Série C feita aí pela equipe do Emerson Pereira Então, o que eu mudei? Eu atualizei aqui no meu... É... que eu fiz de diferente, né? Eu criei aqui a Série D do Campeonato Brasileiro Coloquei aqui alguns times Tá? Eu estou terminando ainda de editar Tá? Mas o ABC É... já tá completo Escalação É... jogadores Estádio Tá? O time rival ali é o América de Natal Tá? Então já tá... Tudo certo aí Tá? O Autos O América, o Atlético Acreano e o Bangu Tá? Juntamente também aos de Paraná Tá? Já tá tudo certo o elenco dos jogadores Beleza, pessoal? É... É algo diferente, né? É claro, quem gosta de jogar uma Master Liga Né? Não seria ideal ter esse tipo de campeonato Porque esses times, é claro, eles vão aparecer na Libertadores Tá? Mas no Opio de uma falha da Emerson Pereira Vocês têm várias opções de liga Tem liga Paraguaia Tem liga Uruguaia Tem liga... É... do Peru Tá? Então fica bem legal aí Tá? Juntamente a Liga da Colômbia Outra coisa que eu criei aqui Foi... Eu criei o Deportivo Táchira, né? Que não tinha Esse time participou da Libertadores esse ano Tá? Tá tudo certo também O uniforme de jogadores E... Outra coisa, pessoal É... Quem gosta de jogar um Mundial de Clubes aí fora da Master Liga, tá? É... Eu criei aqui, ó É... Esse time aqui da Oceania, o Alclane, né? Tá quase em todos os mundiais de clubes aí também Uniforme de jogadores Tudo aí tudo certo E criei também o Esperance, né? Campeão africano aí duas vezes Normalmente ele tem na Master Liga, né? Em Option File, o Play Azul e Raw, né? Aquele time africano que aparece na Master Liga Mas aqui eu criei ele pra jogar mesmo Juntamente com o Mundo de Rei Teve aí também no último Mundial de Clubes Então é uma coisa bem bacana, pessoal Que eu fiz aí, tá? Eu tirei aqueles times clássicos Né? É... Acredito que poucas pessoas gostam de jogar com aqueles times, tá? Então coloquei esses dois times aqui no lugar deles Tá? E esse outro da Oceania Então, falta pouco pra terminar aqui a Série D Né? Vou pegar agora a parte dos elencos aqui Né? Do restante dos times Você vê aí a força, né? Tem muito time aqui com duas estrelas Mas como eu falei ainda Tô pra fazer os jogadores Quem eu já fiz Caiu aí pra uma estrela e meia E a força do time fica mais ou menos isso aí É... Ataque 60 59 E por aí vai Beleza, pessoal? Então é isso aí É... Caso esse vídeo chegue, né? É... No Emerson Pereira Aí se ele quiser eu passo os arquivos Eu passo pra ele Quais foram os times que foram substituídos, tá? É... Então como aqui ficava a liga do Uruguai Eu joguei alguns times pra cá do Uruguai, tá? Não... Não... Não ficou sem time do Uruguai, ó Eu joguei aqui Então tem os times do Uruguai também, tá? Tem o time da Venezuela Continua aqui com o time do Peru Time do Paraguai Equador Colômbia e Bolívia, tá? Tem até o Argentino aqui Então... Dá pra jogar uma Libertadores aí tranquila Beleza, pessoal? Então é isso aí Espero que gostem aí da novidade Beleza? E é isso aí